Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech, eu sou o Atila, divulgador científico e com uma senha gigante no Wi-Fi depois de ter o meu roteador invadido. E eu sou o Paulo Silveira, programador e instrutor na Lura Cursos Online de Tecnologia. Hoje a gente vai ver como são os ataques hackers mais modernos. E antes de tudo, vale lembrar que tem alguns desses ataques que acontecem até mesmo por erros comuns de programação. Alguns deles bem catalogados pela comunidade de segurança, ou ASP. E adivinha, o Guilherme Silveira é um dos professores da Lura da formação, ou ASP. Na Lura você vai estudar e praticar redes, DevOps, Cloud, infraestrutura e mergulhar nas carreiras de tecnologia pelas quais você se apaixonou. E hoje com 10% de desconto para quem acompanha o Nerdologia em alura.com.br barra supertech. Em novembro de 2020, várias instituições públicas do Brasil foram invadidas ou atrapalhadas por ciberataques. Na terça-feira de 3 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça foi invadido e teve a maior parte dos seus dados encriptados e feitos de refém. E dois dias depois, o Ministério da Saúde e mais alguns órgãos também foram invadidos. Pouco mais de uma semana depois e foi a vez do Tribunal Superior Eleitoral também ter dor de cabeça com hackers perturbando seu sistema. E os dois órgãos são vítimas da onda moderna de ciberataques, que tem algumas diferenças para os ataques mais clássicos e mais antigos. Foi-se o tempo onde quem queria fazer dinheiro na internet poderia simplesmente mandar milhões de mensagens e e-mails com propagandas falsas para vender produtos que não existem. Ainda tem as propagandas de produtos estranhos e pílulas de aumentar certos dotes, mas nem de longe o que já circulou por aí. Mesmo porque quem começa na internet hoje e cairia mais nesse tipo de golpe está lá no WhatsApp. Mas também tem a inteligência ao redor de acabar com os grupos que faziam dinheiro dessa forma. Como a gente já explicou no Nerdologia Tech sobre botnets e no episódio sobre ransomware, com filtros mais inteligentes de spam e até com bloqueio bancário de pagamentos para sites que faziam esse tipo de venda, a vida de quem dependia dessa grana arrecadada ficou um pouco mais difícil. É só você pensar quando foi a última vez que recebeu um spam clássico. A saída então foi buscar novas fontes de receitas. Uma dessas fontes foi aproveitar que a gente tem cada vez mais aparelhos conectados na internet, mas nem sempre atualizados ou dentro de uma rede mais segura que são fáceis de invadir e podem formar uma botnet que a gente já explicou com computadores zumbis. Não são aparelhos com muito processamento, mas nem precisam ser. O importante é que esses aparelhos estejam disponíveis para todo mundo tentar acessar a partir deles o mesmo ponto da internet e tentar derrubar, causando uma falha de serviço. Esse é o ataque de negação de serviço ou DDoS, quando milhares ou milhões de computadores ligados na rede tentam acessar um mesmo ponto como os sistemas do TSE durante as eleições. Esse tipo de ataque atrasa um site ou tira ele do ar temporariamente, como tentaram fazer com o TSE, mas não compromete o sistema tão a fundo nem de forma tão debilitante como o ransomware pode fazer. Tanto que a apuração dos votos das eleições continua normalmente, o que chacolhou foi só a interface que comunicava isso. Já no caso de um ransomware, um computador invadido pela rede ou alguém que baixa um programa nocivo, um malware, acaba perdendo acesso de vez a tudo, seja com uma mensagem que trava a tela, comandos e o computador, ou com a tendência recente, com um programa que encripta tudo que está no equipamento ou até na rede toda, um sequestro de informação onde a vítima tem que pagar para ter acesso ao que saiu do ar. Com isso, um hacker pode soltar um ransomware que vai encriptar milhares de computadores e se só alguns deles pagarem o resgate, o lucro já foi garantido, independente de se outros milhares de computadores vão continuar inacessíveis e sem salvação. Por isso o nome ransomware, um software que demanda resgate ou ransom. E aí, adeus monografia, adeus dados importantes, apresentações de trabalho, fotos ou informação muito mais crítica, no caso de bancos, empresas e até hospitais que estão sendo atacados. Hospitais, prefeituras e outros sistemas grandes que são geridos como uma empresa de TI são ainda mais vulneráveis hoje em dia, porque combinam funcionários e máquinas em vários estágios de desatualização e basta um elo fraco para a rede toda continuar vulnerável. O problema é tão sério que em setembro de 2020 a Alemanha registrou o que eles chamaram de primeira vítima de um ransomware de hospital. Uma paciente que teve que ser redirecionada para outro hospital porque o ponto onde ela seria atendida em Dusseldorf, no University Hospital, estava sem sistema por conta de um ataque do tipo. A paciente não resistiu ao transporte para outro hospital e acabou morrendo. E uma outra tendência que tem tornado todo mundo mais vulnerável é a nossa digitalização que só se tornou mais comum com a pandemia e o trabalho à distância. Aqui no Brasil, a demonstração dessa vulnerabilidade aconteceu com o STJ, que foi invadido e teve o sistema encriptado provavelmente pelo Remson-EXX, que é um programa especializado em atacar redes de órgãos públicos, que também já tinha atingido o departamento de transporte do Texas em maio de 2020, várias empresas americanas e também levou uma parte do Ministério da Saúde junto do STJ. Uma das empresas americanas invadidas, que é a Tyler Technologies, é especializada em software para órgãos estatais e órgãos públicos e, pelo visto, chegou a pagar pelo resgate depois de um ataque em outubro. E em novembro, a Kaspersky encontrou uma versão que inclusive ataca Linux, o que faz sentido conforme esse padrão de ataque está migrando de pessoas físicas para grandes empresas e órgãos públicos. O STJ teve como se salvar recuperando o backup do sistema em fita, que estava um pouco defasado, mas estava com quase tudo lá. Mas tem outras variantes de ransomware mais novas, que algumas vezes nem se dão ao trabalho de encriptar o arquivo, quando as vítimas são empresas com informações sensíveis e confidenciais, a ameaça pode ser muito mais simples. Os dados que o programa encontra são disponibilizados publicamente em alguns dias, se o resgate não for pago. E aí, mesmo se a organização tiver backups físicos, como o STJ precisou fazer para recuperar o que tinha sido disponibilizado, ainda tem o risco dos invasores divulgarem publicamente o que encontraram. projetos, tecnologias patenteadas, dados confidenciais de pacientes, e muito mais pode ser revelado dessa forma. Empilhado nisso tudo, criptomoedas e o anonimato de serviços como o ProtonMail também facilitam esse tipo de ataque. E o pior, como as pessoas estão tendo que trabalhar de casa, a própria instalação de sistemas de trabalho remoto criam ainda mais vulnerabilidades que podem ser exploradas pelos hackers. Acesso remoto, VPN, computadores que não são mais atualizados por um sistema central, são várias mudanças que o trabalho remoto provoca que podem servir como novas portas de entradas para esse tipo de malware. E se a empresa não é uma preocupação para você, porque a sua empresa não é tão vulnerável, pensa só em quantas empresas têm os seus dados de saúde, nome, RG, CPF e até o padrão de digitais armazenado. Cada uma dessas pode ser vítima de um ataque desses. E aí, partindo para os comentários do Nerdologia Tech anterior sobre LiDAR, o Edson Oliveira deu uma ótima ideia para o LiDAR, que é a leitura de mãos de quem fala em libras para fazer tradução simultânea. Se eu não me engano, já tem aplicativos que fazem algo próximo disso usando imagem, mas claro, não vão ter a mesma precisão que um LiDAR teria. Ótima ideia e até o Murimobi curtiu essa ideia. Já o Ailton Oliveira está fazendo limonada com os limões. Se a rede 5G sofre mais interferência pelo que passa na frente das ondas, por que não usar as ondas como uma espécie de LiDAR ou de radar, pelo menos para ajudar a saber onde um radar melhor pode focar? Fantástico. E o Arthur Almeida perguntou se o LiDAR de um carro autônomo não interfere no de outros. Eu acredito que, se os dois usarem a mesma frequência de luz, deve rolar interferência, mas talvez o tempo de disparo e coleta da luz e filtros de ruído dêem conta disso, mas não sei como é que ficaria com todo mundo usando o LiDAR na rua, do mesmo jeito que muitos aparelhos que usam Wi-Fi juntos podem ter interferência. E respondendo ao Aldan Freitas, junto, que perguntou sobre o laser fazer mal para a gente, depende da intensidade. Se forem ondas que a gente não vê, não é tão preocupante, já que a retina é a parte mais sensível do corpo, e se não for tão intenso, não tem tanto risco. E terminando com uma pergunta minha para vocês, que tipo de ataque hacker ou de cyber ataque você queria ver explicado por aqui? Música 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 Música